A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 3892 3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista, Terapeuta Holística também E vamos falar hoje sobre ansiedade, como a gente tratar, como a gente refletir um pouco mais sobre esse tema Que faz parte da vida de todos nós, esse sentimento na verdade Esse estado emocional que está permeando a vida de todos nós cada vez mais E aqui, o programa, eu trago sempre temas para a gente fazer uma reflexão Para a gente falar sobre a nossa alquimia interior, sobre a nossa autotransformação Um momento para a gente parar e observar um pouco o nosso bem-estar Olhar para dentro de nós, olhar para a nossa autotransformação Para o nosso bem-estar mental, emocional, energético e espiritual também Independente de religião, precisamos buscar a nossa espiritualidade Aquela fé interior, a fé em si mesmo Buscar o fortalecimento espiritual Que é muito importante E é com esse propósito que eu trago esses temas Numa visão mais dentro da terapia alquímica Das pessoas que eu atendo O volume de casos que a gente vai observando Como que as pessoas vão respondendo aos tratamentos E de que forma elas vão conseguindo Superar os seus desafios Superar os seus bloqueios Se fortalecer Fortalecer a sua personalidade Através das ferramentas Que a gente aborda na terapia alquímica Então eu trago todos os temas Assim com bastante Cuidado Eu trago com bastante De uma forma bastante simples Para ter um fácil acesso Para todos nós Trazendo conceitos da antiga alquimia Transformando esses conhecimentos Transformando numa linguagem mais fácil E traduzindo em ferramentas Para a gente conseguir trabalhar no nosso dia a dia E realmente promover a nossa transformação interior Transformando o chumbo em ouro Transformando os vícios em virtudes Melhorando o nosso interior Para que tudo à nossa volta Também prospere Então não adianta a gente querer uma mudança Uma mudança externa Se a gente não conquistar um padrão interior Toda mudança Ela só vem a partir De uma construção De uma solidificação Então a gente só consegue mudar algo em volta Quando aquilo já está muito bem consolidado Dentro da gente Não é mesmo? Quando a gente tem uma meta Quando a gente tem um objetivo A gente primeiro Cria E fortalece isso dentro da gente Para depois aquilo Virar uma realidade Quando a gente tem uma meta De passar num concurso Ou quando a gente tem uma meta De conseguir um emprego Tudo isso Quando a gente tem a meta De ter uma família De construir uma família Enfim Independente do objetivo Tudo isso tem que ser construído No nosso campo mental No nosso campo energético Na nossa memória E aí sim Depois a gente consegue Colocar isso na prática No material em si Traduzir Para o mundo real Então a gente vai falar um pouco Da ansiedade Na visão alquímica Algumas dicas Como a gente pode equilibrar Esses momentos Porque a ansiedade Ela está sempre ali A gente acompanhando a gente Só que o que acontece De repente ela se torna Em alguns momentos Ela passa dos limites Ela extravasa O limite do aceitável E aí já deixa de ser Uma reação saudável Assim como o medo O medo também faz parte Está ali dentro da gente Eles estão ali De uma forma latente Quando acontece alguma coisa Se o nosso nível de descontrole O nosso nível energético O nosso nível emocional Não está bem equilibrado O nosso biorritmo natural Os nossos temperamentos Tudo isso que a gente trata Na terapia alquímica Não estiver em harmonia Aí a ansiedade Ela extravasa Então ela extrapola E a gente vai ver Um pouquinho disso aqui hoje Mas antes disso Vamos fazer o nosso Momento floral de hoje Trazendo uma reflexão Através dos florais alquímicos Todas as reflexões Que eu trago Gente O floral realmente Quando as pessoas tomam O floral alquímico Despertam Essa Como se despertasse Essa energia interior Trouxesse a tona O floral Ele aflora O objetivo é aflorar O que tem de melhor Dentro da gente Esse é o propósito Dos florais alquímicos E astrológicos Que é uma linha Que eu trabalho Bem diferenciada Diferente de outros sistemas Tradicionais Que eu também tenho formação Mas eu acabei migrando Só para o sistema De florais alquímicos E astrológicos Brasileiros Por quê? Porque eles tem uma gama Muito maior De tratamento São 348 essências Então a gente consegue Fazer fórmulas Muito mais completas Para tratar Questões do inconsciente Questões do consciente Questões do físico Do mental Memórias Tratando traumas Desde a memória Intrauterina Então é um sistema Bem completo Onde a gente associa Também com questões Do mapa Bloqueios Quadraturas Trígono Então a gente consegue Fazer uma Uma panaceia Como a gente fala Na alquimia Fazer uma panaceia De uma fórmula Alquímica floral Bem direcionada E personalizada Para cada pessoa Então o floral Químico de hoje Que eu trabalho Bastante também Tem muita gente Que procura É o floral químico De cânfora Então esse floral Extraído da flor Da cânfora Ele tem a potencialidade Ele tem a A energia De expandir Toda a energia Do nosso corpo Trazendo para a mente Então E movimentando Sensações De consciência espiritual De mais desapego De combate A tendência Combater a tendência Ao materialismo Que em alguns momentos A gente está mais exaltados Tensões físicas Geradas pela falta De confiança Diante dos fatores externos Então Às vezes a gente fica Com bastante ansiedade Quando a gente está Num momento de transformação E a gente não sabe O que vai acontecer Quais rumos Que vão tomar Que vai tomar A nossa vida Ou nosso trabalho Ou nosso relacionamento Então a cânfora Ela traz aquela sensação Sabe De um pouco De alívio Nesse campo emocional O que acontece Eu sempre falo Para as pessoas Que eu atendo Olha gente O nosso dia a dia Está cada vez Mais intenso Mais cansativo Então a gente Tem que começar A se conscientizar Que não é mais necessário Só uma limpeza física Quando a gente chega em casa Quando a gente chega em casa Não é necessário mais Uma limpeza Do banho Uma higiene Do corpo A gente também tem que fazer Higiene mental A higiene dos pensamentos A higiene emocional Então a gente precisa Repor as nossas energias Desperdiçadas Ao longo do dia Tudo a gente Acaba desperdiçando E também Atraindo energia Tudo que acontece Ao longo do dia Então A nossa alimentação Desde o momento Que a gente acorda A forma como a gente Acorda Interfere Se a gente acorda De uma maneira agitada Se a gente acorda De uma maneira Tranquila O que a gente come De manhã Se a gente sai correndo Se a gente sai De uma forma tranquila Como é que a gente Começa o nosso dia Como que você Está começando o seu dia Isso a gente já está falando Do tema de hoje Da ansiedade Então como é que você Começa o tema Como é que você Começa o seu dia Você começa de uma Forma agitada Como é que você Toma o seu café da manhã Você toma o seu café da manhã De uma forma tranquila Ou você já toma De uma forma correndo Então Todos os dias A gente precisa começar A fazer essa reflexão De como a gente está Ao longo do dia Que tipo de energia A gente está atraindo Na maneira que a gente come Na maneira que a gente Acorda Na maneira que a gente Anda Na maneira que a gente Fala Na maneira que a gente Se nutre Tudo isso São energias Que a gente está Movimentando Então os florais alquímicos Ele vai trabalhar Tanto no nosso campo emocional Quanto no nosso campo mental Como uma ferramenta Terapêutica mesmo Para promover Esse fortalecimento interior Esse fortalecimento emocional E essa purificação também Os florais Eles são 100% naturais Não tem contraindicação Essa linha que eu trabalho Inclusive eles agem também Como um fortalecimento Do sistema imunológico Porque tem Porópolis De alea real Então É um conhecimento Que está voltando Com muita força As pessoas estão buscando E reconhecendo Os benefícios De você manter Uma terapia floral Que não tem Não tem nenhum propósito Tá gente De substituir Tratamento médico Tradicional De substituir Terapias convencionais Não é esse o propósito A terapia alquímica É um complemento Um suplemento Entra na medicina Integrativa Na medicina complementar Tá bom E Agora Que foi aprovado Pelo SUS Então A terapia floral Entra realmente Como Uma das medicinas Integrativas Tá ok Então O nosso tema de hoje Voltando para a questão Da ansiedade O que acontece Tudo que a gente vive Ao longo do dia Sentimentos Emoções Comportamentos A forma como a gente acorda A forma como a gente come A forma como a gente anda O que a gente está fazendo A gente está somatizando Toda essa informação E quando a gente somatiza Quando As somatizações negativas Digamos assim Dos sintomas São maiores do que o positivo A gente começa A perceber o que? Sintomas no corpo físico E aí Começa a aparecer As doenças Os desequilíbrios Azia Má digestão Tontura Insônia Tá gente E aí O que que acontece A gente tem que buscar Esse reequilíbrio Do nosso biorritmo natural Seja lá Qual for a ferramenta Terapêutica Que você se afinize Por isso que nós temos Que ter uma variedade Enorme De técnicas As terapêuticas Por quê? Porque para cada pessoa Vai funcionar Vai dialogar melhor Com a energia dela Determinada técnica E determinado terapeuta Também Então assim A energia do terapeuta Conta muito Porque Dependendo do que O terapeuta Está vibrando É aquilo que você Está recebendo Também no momento Que você procura A terapia Então assim Eu mesma trabalho Com a linha Dos florais alquímicos Estrológicos Também trabalho Com realinhamento Energético Que é uma outra Técnica corporal Que a gente Ativa os pés Ativa as mãos Associa com a Aromoterapia E outras técnicas Uma pessoa Deita na maca Realmente Fica alguns minutos Ali Fazendo um tratamento Terapêutico Diferente da terapia Com os florais E com o mapa Tá bom? Então quem quiser saber mais Já deixa aqui meu blog É o Anseladites.blogspot.com E o meu whatsapp É o 11 979699214 Ansiedade Então gente Olha Ansiedade É Realmente Um sentimento Que está ali Associado A um excesso De preocupação Com o futuro Pode estar associado Ao medo De que alguma coisa Possa sair Fora do controle Ou de que alguma coisa Acabe dando errado Trata-se de uma reação Realmente biológica E natural E é uma coisa instintiva Igual medo Então é algo instintivo Os estudos As pesquisas de psicologia Os estudos científicos Já comprovam que isso É algo instintivo A gente já nasce com isso E aí acaba Acaba funcionando Como uma forma De um alarme Quando o cérebro percebe Que o indivíduo Está sob algum tipo De ameaça Quando a gente Está sob alguma ameaça Sob alguma ameaça Ou alguma situação De desconforto Ou algum Desentendimento familiar Algum desentendimento No trabalho O que vai acontecer? Vai começar A mexer Nesse instinto Né? A ansiedade Já começa A se manifestar Como se dissesse Assim Olha Tem algo Que não está bom Vamos se movimentar Então quando a gente Está ansioso Uma onda de hormônio Realmente é disparada Então é algo hormonal mesmo Fazendo com que A gente entre no estado De ou a gente enfrenta A situação Ou a gente foge Né? O nosso corpo Ele entra no estado No estado de preparação E aí por isso Gente Que a gente começa A sentir Alguns sintomas Quando a gente Entra naquele estado De ansiedade Né? Bem acelerado Então a gente começa A sentir Tem gente que já sente Dificuldade de respirar Começa a suar Sente tonturas Tremores Batimento cardíaco Também acelera Então é por isso Porque realmente Existe uma descarga hormonal Tá? Então mexe Na nossa química Né? Mexe Por isso que os corais São também alquímicos Porque também Harmoniza a nossa química interior Então a ansiedade Mexe nessa química interior Não tem jeito Então a ansiedade Ela não é Não tem só Um lado ruim Né? Ela também tem um lado bom Importante pra Pra nós Pro ser humano Porque ela permite Que a gente Se prepare Se planeje Pra que a gente Não sinta novamente Aquela situação Em situação de desconforto Pra que a gente Pra que a gente Possa lidar Com algumas situações Pra gente Se movimentar No sentido De achar soluções Cada vez melhores Pra nossa vida Então as sensações Entende Entende que não existe Que não existe um perigo Aí ele volta A se acalmar Só que Quando ele volta A se acalmar O que que acontece? A gente já absorveu Essa carga negativa Né? Esse impulso Já aconteceu E aí que entra A somatização Dentro do nosso Da nossa memória Dentro do nosso Campo áurico E aí também Que entra O trabalho terapêutico De algumas técnicas Que conseguem Acessar Eu falo Dos foróis alquímicos Astrológicos Que é o que eu trabalho Realinhamento Também São técnicas Que acessam Essa memória E conseguem Fazer uma limpeza Tá gente? Então assim Quando o estado De ansiedade Acontece de uma forma Repentina Sem que haja Uma situação Real de perigo Ali Realmente Uma situação De um Um risco De vida Né? Um perigo intenso Ela começa Ela começa A atrapalhar As atividades Do cotidiano Porque o que acontece Quando não existe Um perigo real E ela começa A se manifestar Aí que começa A ser diagnosticado O distúrbio De ansiedade Porque a ansiedade Ela deveria Se manifestar Somente Numa situação De perigo Né? Quando ela se manifesta Numa situação Que não é um perigo Real E ela se manifesta Mais do que A dose desejada Já começa A entrar Num incômodo Né? Já começa A entrar Num ponto De distúrbio De um distúrbio E aí a gente Vai falar um pouquinho Hoje também Dos distúrbios De ansiedade Quais são as opções Como identificar Né? Agora Uma coisa importante Pra gente observar Gente É assim Uma coisa É você tratar A ansiedade De uma forma Imediata Né? Você tratar Aquele distúrbio De ansiedade Você controlar Aquele distúrbio Outra coisa É a gente Fazer esse mergulho Interior E buscar Verdadeira origem Que está desencadeando Esse processo De ansiedade Aí já precisa ser Uma terapia Mais Aprofundada Uma terapia Mais de autoconhecimento Então Durante O processo terapêutico As pessoas Que eu atendo Eu já avalio Desde a primeira consulta Através do mapa natal Da pessoa Né? Que é o mapa Que a gente calcula A partir das informações Do seu nascimento Eu já consigo Fazer uma avaliação Durante a terapia alquímica Identificando Se existem questões Se existem tendência A somatizar É Uma ansiedade Desde o nascimento Né? A gente já consegue Fazer um diagnóstico Quais as tendências E os aspectos Mais desafiadores Da personalidade Daquela pessoa Então ali a gente já consegue Entender se é Uma tendência A desencadear Um distúrbio de ansiedade Que já está lá Desde o nascimento Impregnado Na personalidade Da pessoa Ou se é algo Que ela veio construindo A partir de Situações de vida A partir de traumas Né? E assim gente Eu atendo muitos casos De ansiedade Hoje em dia Realmente É o O principal Vai ser Um dos principais Um dos principais Sintomas Né? Que vamos Sentir cada vez mais Na população Né? Então Realmente A gente precisa Estar atento Observando os sinais Do nosso corpo Observando os estímulos Pra gente É Diagnosticar E controlar A ansiedade O mais rápido Possível Porque Isso vai Ser ao longo Da vida inteira Em alguns momentos Ela vai estar mais É Ela vai estar um pouco Mais descontrolada Digamos assim Em outros momentos Ela vai estar mais descontrolada Então assim Recentemente Como exemplo Eu atendi um caso De uma paciente Com 22 anos Que ela Simplesmente Ela chegou num ponto Que ela não conseguia Dormir sozinha Ela só dormia Com os pais Aos 22 anos Ela não conseguia Sair de casa Ela não conseguia Ela tinha começado Um estágio Porque estava No final da faculdade Ela começou Um estágio Ela começou A não conseguir Sair de casa Ela não conseguia Sair de casa Ela me relatou Que tinha medo Do céu Medo De acidente Medo Então ela começou A desenvolver Um distúrbio De ansiedade Que foi crescendo 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 E aí O resultado Que a gente teve Foi que Alguns meses Depois Com tratamento Com a terapia Alquímica Associado Aos florais Alquímicos Astrológicos Personalizados Para o mapa Dela Ela conseguiu Permanecer No estágio Dela Continuar No estágio Foi efetivada No emprego Que ela estava Querendo desistir Ela conseguiu Manter Perseverar Naquilo Superar Aquele momento De ansiedade De aquele distúrbio De ansiedade Começou a dormir Sozinha Então ela Fortaleceu A sua estrutura Emocional Equilibrou O seu temperamento Para ela conseguir Passar por aquela Onda De ansiedade Excessiva Que ela estava Sentindo Ou seja Ela sentiu Um momento De descontrole Da ansiedade Que ela já não Conseguia controlar Sozinha Aí ela precisou De uma ajuda De uma ajuda Terapeuta Uma ajuda profissional Então por que Isso aconteceu O que aconteceu No caso dela Os forais alquímicos Acabou fazendo Um mergulho No registro No registro Profundo Da memória Dela E aí fez Uma limpeza A gente foi fazendo Limpeza Purificação Limpeza De traumas Outras limpezas Mais profundas Até ela conseguir Novamente Voltar Ao seu estado De Temperamento E voltar Ao seu estado De ansiedade Normal Porque não Estava Em um estado Normal Por isso Que desencadeou Uma série De sintomas E Distúrbios Inclusive No comportamento Dela Então assim Gente A terapia alquímica Eu acabo Utilizando Muito conhecimento Da antiga alquimia Eu trago Nas minhas práticas Terapêuticas Integrativas O propósito É realmente Aflorar Aquilo que Temos de melhor Transformar Aquilo que Está incomodando Aquilo que Não está bom Que a gente Não está sentindo Que estamos bem Transformar Ajudar A transformar Nesse processo Terapêutico Identificar Bloqueios Identificar Defeitos Melhorar As nossas Qualidades As nossas Potencialidades Por isso Que eu não Acredito Em fórmulas Padronizadas De floral Eu acredito Muito No processo Terapêutico Único Porque cada um De nós Somos únicos Com uma história De vida única Trazemos informações Do mapa natal Trazemos A forma Como a gente Somatiza as emoções Para cada pessoa É única Então o que eu vejo De resultado Na minha história De atendimento Terapêutico Resultados Concretos É justamente Essas abordagens Que eu adoto Porque assim Acaba tratando A pessoa Cada uma De uma forma Realmente Individual E personalizada Tá bom Então no próximo bloco Gente A gente vai Continuar falando Um pouco mais Da ansiedade Trazendo mais dicas Trazendo agora Mais as dicas De como controlar Essa ansiedade Como controlar Somatização E como a gente Buscar esse equilíbrio Interior Tá bom Então vou deixar Meus contatos Novamente Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista Terapeuta holística Também Tenho meu blog Prisciladites.blogspot.com Meu Instagram Prisciladites E o meu WhatsApp É o 11 9 7 9 9 9 9 9 9 9 2 14 Tá bom Até Até daqui a pouco Tchau Tchau Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo É Possível Se a gente quiser A mais holística Das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21h Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dites Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Estamos de volta Aqui no No segundo bloco Do programa Momento Luz Na Rádio Transcendental Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista E estou trazendo para vocês Hoje o tema da ansiedade Na visão da alquimia Da terapia alquímica Das pessoas que eu atendo O que a gente pode trazer De contribuição Para o seu momento de vida Para as situações Que você está vivendo No seu trabalho Na sua família Em sua casa No seu dia a dia Porque a gente convive Gente Todos os dias Com a ansiedade Ansiedade é algo Que faz parte Da nossa essência Faz parte Estudos Científicos De psicologia Humana Enfim Já traz isso Como Fundamentado Que nós já Nascemos com ansiedade Assim como nós Nascemos com medo Com alegria Com a sensação De dor Então é um sentimento Que a gente já nasce Um sentimento Até de defesa De instintivo Mas que a gente Precisa aprender A controlar E de acordo Com a nossa Maneira de viver A nossa forma de vida Essa ansiedade Ela vai ficando Mais descontrolada Ou seja Ela vai Ultrapassando O limite Do O limite Do normal O limite Do aceitável Que é Isso é um limite Que é de cada um Tá gente É um limite Individual E personalizado Individual Realmente De Pessoa Para pessoa De temperamento Para temperamento Na terapia alquímica Eu avalio os temperamentos Faço essa avaliação Para a gente Equilibrar Através de florais Alquímicos Astrológicos E evitar Esse descontrole Emocional Que a gente Acaba Em alguns momentos Se encontrando E aí vem Os sintomas Como Irritabilidade Falta de ar Aperto no peito Por isso que eu sempre Pergunto na consulta Tá sentindo tonturas Tá sentindo dores Nos olhos Para a gente Através dos sintomas Físicos Não é para Diretamente Tratar os sintomas Físicos Mas é para a gente Mapear Como que o corpo Está somatizando As questões emocionais Está somatizando Através de uma alergia Está somatizando Através de uma De sonhos De pesadelos Está somatizando Através de uma azia Má digestão De uma hemorroida Tudo isso é informação Para a gente tratar O campo emocional Para a gente tratar O inconsciente Tá bom E hoje a gente Está falando Então da ansiedade Nesse sentido De como Fazer uma Ampliar Essa visão Do tratamento Da ansiedade Inclusive Analisando Questões Do mapa natal Porque a gente Consegue ver Quais são os pontos Ali no mapa Que a pessoa Tem mais tendência De somatizar Quais são As casas Os pontos Ali através Da sua energia Dos chakras Também Que eu faço A avaliação Do mapa Onde é Onde os pontos Que tem mais chance De somatizar Doenças Que a gente Pode tratar Isso Pode aliviar Pode direcionar Um fortalecimento Emocional Para aquele campo Para aquela casa Ali para dar Um fortalecimento Uma nutrição A mais Para a pessoa Conseguir superar Os desafios Superar os bloqueios A gente vai tratando As quadraturas Os trígonos Para trazer Mais alívio Nas lutas Do dia a dia Né gente Então falando Da ansiedade Os tipos de ansiedade Mais comuns Né Que Hoje já estão Mapeadas A gente observa Então Ataques De pânico Né Então Está tendo Bastante A gente observa Bastante ataques De pânico Que acabam Correndo Sem nenhuma Razão Aparente Muitas vezes O indivíduo Sofre com sintomas Intensos Acaba sentindo Falta de ar Coração acelerado Tonturas Uma sensação De que vai morrer Isso já é um ataque De pânico Tá O outro O outro O outro Tipo Né Do Do distúrbio Seria o Transtorno Obsessivo Compulsivo Que é o toque E aí Nesse caso Já caracteriza-se Por ações Que a gente Vai repetindo Rituais Diários Ou Padrões de comportamentos Repetitivos Compulsivos Então nesse caso Ansiedade Se manifesta Na forma De uma ideia Obsessiva Que vai crescendo E vai tomando Conta da pessoa Por mais que A pessoa Saiba Que não Tem sentido Sentir Aquilo Né Ou se sentir Daquela forma A pessoa Não consegue Evitar Esses pensamentos Não consegue Controlar Esse comportamento E aí O que acontece Gente Fica mais forte Do que a pessoa E aí é por isso Que a gente Precisa de ajuda Porque às vezes A gente sabe O que tem que fazer Sabe que tem que parar Mas a gente Não dá conta A gente precisa De um suporte Terapêutico Para conseguir Superar Essa situação Então hoje A gente está tendo Muito também Transtornos De estresse Estresse Por exemplo Estresse Pós-traumático Por exemplo Quando a gente Passa por uma Situação De assalto Passa por uma Situação De violência Então aquilo Fica ali Impregnado Em nossa memória E aí vão acontecendo Flashbacks Pesadelos A gente vai revivendo Essas memórias Negativas Em relação Aquele evento Traumático Que ocorreu Na vida da pessoa E aí Nesse transtorno A pessoa Começa a reviver De forma Muito real O episódio Através de sonhos Ou até Acordado Acaba Vendo Acaba sentindo Que tem alguém Perseguindo ela Por exemplo E começa a sentir Aqueles mesmos Sentimentos Negativos Como se Aqueles estivessem Acontecendo Novamente Naquele momento Tá gente Então assim Também É um sintoma Que a gente Precisa procurar Uma ajuda a mais Os florais alquímicos Estrológicos Eles são assim Fabulosos Assim Porque o que acontece Eles entram Na nossa memória Faz uma limpeza Em todo o nosso Campo mental Tem essa propriedade De purificar Limpar E ao mesmo tempo Fazer um fortalecimento Da nossa essência Então sempre eu pergunto Mentalize um floral Para o seu Fortalecimento Do seu eu Fortalecimento Da sua essência Mentalize um floral Para tratar O seu momento presente E assim A gente vai fazendo Fórmulas Personalizadas Para tratar Aquele momento De vida Da pessoa Que é uma questão Ali única Da pessoa Bem particular Uma outra Um outro Transtorno Que é tipo Que é considerado Um distúrbio de ansiedade Um transtorno da ansiedade Seriam as fobias As fobias Já são marcadas Pelo medo intenso A gente sente o medo Desproporcional De algo que não Que aparentemente Não apresenta perigo Mas A gente não consegue Controlar aquele medo Não consegue explicar É quando A ansiedade Ela fica maior E o medo Fica maior E toma conta Realmente Das nossas emoções Das nossas atitudes Algumas pessoas Eu recebo assim Já recebi casos E tratei casos De pessoas Que tem medo De animais inofensivos Por exemplo Como aves Ou cachorro Ou gato Uma vez Uma cliente Falou que tinha medo De peixe Que ela não Suportava imaginar Estar em algum lugar Que tivesse peixe Passando embaixo Da ponte Por exemplo Enfim E ela não conseguia Atravessar pontes Por exemplo Enquanto outras Possuem também Um pavor inexplicável Por exemplo Por palhaço Né gente Então assim São fobias Que são criadas A partir Do desequilíbrio Da ansiedade E aí vem O outro item Ansiedade generalizada Que a gente entra Num estado De preocupação excessiva Com diversas áreas Da vida Da nossa rotina A gente fica Com o excesso De controle Com o trabalho Com filhos Com saúde Com segurança familiar Começa uma ansiedade Generalizada A gente já tem medo De sair de casa Já tem medo Que os outros saiam Tem medo Que o filho saia De casa Enfim Começa toda aquela Preocupação Exagerada E descontrolada Então esse tipo De ansiedade Pode causar Sintomas físicos Também Como dor de cabeça Estômago Cansaço Tensões musculares Né gente Então dores musculares O excesso De controle Quando a gente Vai analisar A psicossomática Vai Vai direcionar Justamente Para onde Para as dores Na coluna Dores nas pernas Então se você está Com dor na coluna Dores nas pernas Reumatismo Fibromiologia Se você está tentando Observe Se você está tentando Se você está sentindo Essa ansiedade Nas coisas Ansiedade Na sua rotina Ansiedade No seu dia a dia Está sentindo Algum tipo de medo Algum Alguma tendência A controlar As coisas Né Azia Má digestão Então você vê Que cada ponto Desse a gente Está somatizando Em um chakra Específico Então aí Eu vou tratando De acordo Com a somatização Da pessoa Porque cada um Somatiza de uma forma Esse estado De ansiedade Né E assim Se a gente fosse Avaliar as principais Causas Né Que a gente observa As pessoas relatando Causas para a ansiedade Seria assim No geral Episódios Que acabaram Sendo vivenciados Memórias Que trazem Da infância Que acabam sendo Gatilhos Para o transtorno Né Então assim Traumas Intralterinos Né Histórico familiar Assim De histórias Da família Passar por algum Evento Traumático Violento Também pode desencadear Pode ser esse gatilho Para o transtorno De ansiedade Uma rotina Estressante No dia a dia Um incômodo Constante Uma 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 rotina Muito pesada De muito desgaste Emocional Então tudo isso Gente Vai gerando Né Vai acumulando Vai se acumulando E vai gerando Um estado Construindo Esse excesso De De somatizações E vai construindo Esse estado De De ansiedade Generalizada Né Ou algum outro Desses que a gente Acabou citando agora E a maneira E a maneira mais eficaz De enfrentar O problema É por meio Do entendimento Reconhecendo Os gatilhos Que estão levando Ao transtorno Fazendo Estudo Profundo Fazendo Um Entendimento Disso Outra O que a gente Também pode Recomendar Que é Bastante Recomendado De uma Forma Geral Mas nem Sempre Todo mundo Consegue Fazer Isso Mas é Recomendado É a Prática De exercício Físico Né Que pode Ajudar Que ajuda Bastante A eliminar Tenções Estresse Tá ok Outra Coisa Também É você Buscar Realmente Um processo Terapêutico É você Buscar Estar em contato Com a natureza Fazer atividades Que você se sente Bem E buscar Realmente O autoconhecimento Profundo Entender Por que Que aquele Por que Que aquela ansiedade Se manifestou Da onde Vem Qual é o Principal gatilho Quais são Seus principais Medos Preocupações Fazer uma Limpeza Das memórias Uma limpeza Do seu histórico De vida Do seu histórico De vida Pessoal Memórias Passadas Tá bom Uma outra Dica interessante Pra gente Aliviar Esse estado De ansiedade É A gente Acabar Buscando É Mexer Na nossa Rotina Em pontos Que a gente Sinta que vai Reduzir o estresse Diário Então por exemplo O nosso café Da manhã Como que a gente Acorda Se a gente Tá acordando Bem Se a gente Tá acordando Muito agitado O nosso almoço Procurar Fazer refeições Mais calmas Refeições Mais tranquilas É Todo o nosso Dia a dia Buscar Reduzir Os níveis De estresse Buscar Reduzir Os níveis De ansiedade Nas nossas Próprias Rotinas Quando sentir Que tá num momento Muito agitado De muita Aceleração Buscar Fazer Respirações Profundas Respirar Mais tranquilamente Buscar Ouvir Músicas Que acalme E não Músicas Que Acelerem Acelerem Ainda mais O seu estado Emocional Buscar Músicas Que acalme O nosso estado Emocional Um outro ponto Super importante Evitar Os pensamentos Então gente As emoções Negativas Pensamentos Negativos Na verdade Já tem Muitos estudos Comprovados Pesquisas Comprovadas Em instituições Renomadas Na questão Dos estados Emocionais Que a gente Realmente Se a gente Acumular emoções Positivas Elas acabam Construindo E reforçando Forças Pessoais Aí a gente Acaba criando Bons hábitos Mentais Que constroem E solidificam Relações Significativas E acabam E acabam Melhorando A nossa Saúde Física Reduzem Os níveis De hormônios Ligados Ao estresse Então Então assim Pensamento Positivo Já não é Mais uma Questão De Livro De Autoajuda Pensamento Positivo Já é Comprovadamente Realmente Constatado Que se a gente Tem bons Pensamentos Nós temos Um estado De saúde Mental Melhor Então as emoções Positivas Elas acabam Criando uma Espiral Ascendente Das nossas Emoções Ou seja Experiências De emoções Positivas Amplia Acaba ampliando O nosso Repertório De pensamentos De ações De criatividade E acaba Construindo Uma É como se Construísse Um colchão Maior Para a gente Para a gente Ter mais Fôlego De enfrentar Situações Negativas Então se a gente Tem um nível Emocional Positivo Muito bom A gente Consegue Controlar Melhor Os nossos Estados De ansiedade Por exemplo Isso já É amplamente Relatado Tem muito Estudo Daniel Goleman E tantos Outros Que traz Essas Referências Científicas Então a gente Sabe Que a ansiedade Em doses Adequadas Para o contexto Que a gente Está vivendo Ela motiva Ela traz Energia Ela ajuda A alcançar Os objetivos Mas Numa dose Fora do normal O que ela vai fazer Ela vai adoecer A gente vai acabar Somatizando Esses sintomas Outro ponto É cuidar Bastante Da alimentação Outra dica Para a gente Aliviar A ansiedade O estresse É controlar A alimentação Buscar alimentos Que trazem Uma leveza Até Hoje é muito Disseminado Os alimentos Que acabam Intoxicando A gente Fisicamente E emocionalmente Os alimentos Intoxicam Também É como Você fumar Um cigarro Beber um álcool O alimento Acaba intoxicando Principalmente O açúcar A farinha branca Tudo que a gente Come de forma Excessiva Acaba trazendo Uma Uma consequência Para o organismo Buscar tomar Bastante Bastante Chás Por exemplo São excelentes Inclusive Outro dia Até Divulguei No meu Instagram Sugestões De chás Para a gente Tomar Que acaba Ativando Tem chás Que ativa A criatividade Tem chás Que traz Mais energia Tem chás Que é diurético Tem chás Que ajuda No emagrecimento Tem chás Que ajuda No relaxamento Mental Tá Um outro ponto Importante É a gente Buscar se manter Gente Sempre no nosso Momento presente Então assim Focar no presente Não buscar Fazer Muitas Projeções Para o futuro Não Não ficar Fazendo Comparações Ah Porque eu já Tenho tal Idade E fulano De tal Tem isso E eu não Ah Porque eu estou Nesse emprego E fulano Tá no outro Gente A comparação Que muitas vezes É inevitável A gente sabe Causa Um estado De ansiedade Tão grande E Não leva a nada Porque a gente Ficar pensando E comparando Não vai resolver A situação Se a gente Quer sair Daquela situação E ir para uma situação Melhor A gente tem que agir E não ficar pensando Comparando Criando Fazendo Um exercício Mental Cansativo E desgastante Não vai resolver O que vai resolver É a gente procurar Uma solução Para mudar Aquela situação E outra Coisa Também Não ficar Focando No passado Né Olhando Para trás Olhando O que Passou Então gente Todas essas Dicas Que a gente Traz A gente Já sabe O problema É que Às vezes A gente Não consegue Pôr em prática É o que Eu escuto Muito em consultório Nas pessoas Que eu atendo Olha Priscila Eu já sei Tudo isso Eu já li Vários livros Eu já fiz Vários cursos Eu já Participei De coaching Já fiz Coach De vida Já fiz Coach Profissional E a pessoa Ainda continua Com dificuldades Então precisa Tentar algo Tentar algo Que Traga A flora Essa energia Que a pessoa Tem dentro Dela Realmente Desperte Esse potencial Para a pessoa Realmente mudar Os seus padrões Mudar Aquele padrão Que se repete Anos e anos Então A ferramenta Que eu trabalho Hoje Que eu vejo O resultado É o foral Alquímico E o astrológico Associado A terapia alquímica Dentro De um contexto Da terapia alquímica Que agrega Outras ferramentas E a gente Consegue ver Resultados Tá Bom Como eu falei No primeiro bloco E para finalizar A dica Essencial É a nossa Limpeza Emocional Diária Gente Então Isso é uma Gestão emocional Que a gente tem que fazer Todos os dias Limpar os pensamentos Negativos Purificar O nosso campo Energético Usar ferramentas Que façam Essa limpeza Florais Hidratantes Hidratantes Que a gente Trabalha também Com hidratantes Florais Que fazem Limpeza Com as Essências Óleos Essenciais Aromatizadores Que tragam Uma vibração Nova Para o seu Ambiente Para você Que promove Essa purificação Tá bom? Então gente Essas foram as dicas De hoje O nosso tema Nossa reflexão De hoje Sobre ansiedade Na visão alquímica Na visão da terapia Que eu acompanho Que eu vejo Os resultados Em consultório E vamos agora Para o nosso Momento Luz Encerrando Nosso programa Então vou pedir Para vocês Fechar os olhos Se puder Se tiver Num ambiente Que possa Fazer um pouco De relaxamento Fechar um pouco Os olhos Fazer algumas Respirações Profundas E ouvir Essa mensagem Com o coração Que fala assim Se você enveredou Na senda Da política Saiba que não foi Por acaso Deus colocou Em suas mãos O destino Da sua pátria Desperte Sua consciência Íntima Para assumir Essa tremenda Responsabilidade Muito lhe foi dado E por isso Muito será pedido Não deixe Que a vaidade E os interesses Pessoais O desviem Da missão Que eu trouxe Ao mundo Conduza A pátria A felicidade E a paz Então gente Essa mensagem A gente pode Também Interpretar ela Para qualquer atividade Que a gente desempenha Na vida Não só Atividade política Para qualquer trabalho Todo trabalho É digno Precisamos Fazer por merecer Ser merecedores Da dignidade Então a dignidade É um exercício Ser digno Depende Das nossas ações Das nossas atitudes Tá bom Então Espero que todos Tenham uma excelente semana Eu deixo aqui também O site Do nosso espaço Terapêutico Emporio Grãos da Terra Que também é restaurante Saudável É loja de produtos naturais A gente faz entrega Para todo o Brasil Eu atendo online Gente Para o Brasil inteiro E também atendo Pessoas em outros países Então Quem quiser saber mais Tem os meus contatos Priscila Dites Que é o meu site .blogspot.com E o meu O meu WhatsApp 011 97969 9214 Ok Quem quiser saber mais Tem todas as informações Das terapias que eu atendo E pode entrar em contato Direto comigo No WhatsApp E desejo a vocês Agradeço mais uma vez A companhia Gratidão Luz Muita paz E até o nosso próximo programa Eu desejo vibrações De muito amor De muita paz Que estejam sempre com vocês Por toda semana Com seus familiares Um beijo grande no coração E até o próximo programa Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Onze Três oito Nove dois Três um nove sete E ative o Três um nove sete E ative o Três um nove sete E ative o